Qual o impacto que os robôs terão sobre o emprego no futuro? Qual será o efeito da inteligência artificial sobre a sociedade brasileira? Esses são alguns temas que serão discutidos num simpósio a ser realizado na Academia Brasileira de Ciências, em sua sede no centro do Rio, na rua Anfilófilo de Carvalho 29. O evento é gratuito e aberto ao público. Teremos a presença de vários cientistas, pesquisadores e economistas discutindo essas importantes questões para o futuro. Não percam! Tchau!